Meu nome é Rodrigo Cordeiro e hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo unboxing e é de uma parceria muito legal com o pessoal da Planet Music Express. Chegou pra mim aqui esse cabo da empresa KWC, é uma empresa argentina, um núcleo de prata que promete uma maior fidelidade e condução do timbre. Vou testar. Obrigado pessoal da Planet Music Express, vão me mandar esse cabo aqui pra eu conhecer. E o motivo da gente ter iniciado essa parceria... É esse cara aqui, o Adan. É um pedal barra pedaleira, interface de áudio, direct box de luxo da empresa finlandesa Darkglass e provavelmente hoje é a principal fabricante de equipamentos de ponta abaixo do mundo. E eu tô muito feliz com essa parceria, vou destrinchar esse produto, estudar ele bastante e trazer um vídeo review pra vocês. Então obrigado mais uma vez ao pessoal da Planet Music Express, a Novita Music, ao Paulinho, em breve muitas novidades legais aí. Espero que vocês gostem.